Uau! Nossa, o cara liberou uma facção. Ai, máquina, você é incrível! Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Se eu andar metade pra repom um pouquinho, posso retornar o alcance com certeza. Eu realmente espero que alcance, na verdade. Só pra dar uma reposição aqui, velho. Que a situação tá triste. Então, por isso eu vou ter que voltar lá, né? Se bem que eu tenho a ruimta aqui do meu lado, com um exército um pouquinho grande, então acho que eu vou ter que fazer uma visita pra ele. Kaiakes ou Cidadão do Crepúsculo. O Pico da Luz também deve estar fraco ali, né? Não tão fraco, mas... Vou cercar eles até pedir arrego. Vengenço! Esse aqui vai pra artilharia. Sem pressa, amiguinha. Volta! Eu vou perder o portão do pó, mas acho que é mais urgente eu voltar aqui Antes que eles consigam montar um exército gigantesco mais gigante Com aquele aliado militar que fizeram agora Então estou voltando Porque o Tóric não vai conseguir ir lá agora não Maldito jacaré Iron Will Esses dois atrasou minha campanha, tava mó bem avançando os artefatos Rúnelord de Garakazzle Summona-me se você quiser Verdade Só pra garantir eu to pensando em não acampar Meu nome de personagem. Pronto. Para o Karazanko. Emburrado Barba De Ferro Como eu queria ter o negócio de usar uma esfera Agora de não deixar os cara colonizar a ruina Pra não deixar eles pegar aqui A ilha que eu to devastando tudo Já imaginei que você ia fazer isso ai Tá de boa A intenção era essa mesmo Eu acho que eles podiam ter deixado ainda A barrinha de resolução automática aqui Ia ser de boa Como é possível pegar 5 ED? Rapaz, isso é possível? Que eu saio pra nós não Nossa, o Tekken botou um exército full ali A barrinha vai ser inscrita em clínica Rune Bindando Enduring Bem Acordo comercial Se tem mármore que eu preciso Eu vou aceitar por enquanto, viu Marcus? Não planejava não, mas eu vou aceitar por enquanto Porque eu to em umas guerras aqui sinistres E até eu chegar em você vai demorar, velho Como é que o Teclas tirou tanta unidade assim, velho? Do nada, é a pergunta que eu faço. O cara tirou uma caralhada de unidade, do nada aqui, velho. Aqui eu perderia dois mineradores e um matador. Dois matadores, na verdade. Então eu vou lutar, obviamente. Se bem que eu mataria todo mundo, que acabaria a facção já, né velho. Ganharia um tempo da minha vida. O matador volta rápido, o minerador faz recrutar. Vamos resolver. Nossa, meu ferreiro rônico, maciota do céu. Meu amigo respira fundo. Respira fundo que foi quase. Caraca, o que aconteceu ali, velho? Agora a Grudge foi reparação. A espada da batalha é uma arma desgastada. Embora seus diversos donos sempre observem como fácil empunhá-la. Ataco corpo a cor mais três, força da arma mais quatro por cento. Ruína irrestrita. Agora que Tegras foi derrotada, quem poderá banir as forças do caos desse mundo? Eu, obviamente. Um anão. Exiba agressor, superioridade de comando e as tossas são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Pedança mais quatro para atacar. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ok. Subjugos Azur. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de guerra. Glória para o Caracazo. Cala a boca, meu filho. Tá carente. Calma. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas várias vezes. Mas sim que eu lutar com o Elf Nobis. Cada tributo parece que ele fala uma frase, velho. Destemido. Vitória para os antigos. Ninguém aguenta isso aí. Bombeu-se fisicamente nesse combate durante as batalhas. Bônus de vestida é mais 10%. Venderam-se mais 10. Olha lá. Violador. Nada? Um mais grudge. Ok. Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até azurpar tudo. Apenas a morte pode detê-la. Devastou vários povoados. Caramba, o cara quer mostrar. Cara que fala, né, velho. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Estamos perto de buffar nossos balesteiros, hein. Só vamos. Vamos entrar corpo a corpo aqui de novo. Para a guerra! Por a guerra! Por a guerra! Obrigado. Obrigado, deuses. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Tem que valer o cachê exato, né, velho. Tem que valer o cachê exato, né, velho. O cara dublou e falou assim, ó, só aceito dublar se eu puder falar a cada 5 segundos. Vamos lá para a glória para os ancestrais. Para a guerra! Estragar planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outras vezes de clara evidência. Mas a força bruta sempre será necessária. Contra a vitória sobre os homens lagartos várias vezes. E dança mais 5 contra o homens lagartos. Beleza. Pega o matador que você perdeu. É hora. E esse quebra-ferro especial aí... Para quem vai esse quebra-ferro especial, meu amiguinho. Hum... Agora eu não tenho dinheiro. Eu vou colocar isso aqui para você. Se bem que você estava com o martelador, né. O martelador ajudou bastante. Na verdade, o outro cara que estava com o martelador aí em cima. Que estava com ele. Mandando perfurante mágico. Para bater em lagartos vai ser muito bom. Melhor do que tancar, então. Ok. Já estou com muralha aqui. Só que eu posso tirar porque eu não vou recrutar a artilharia ali. Sem tempo, irmão. Não vou te ajudar! Desculpa! Nossa! Da onde você tirou isso, meu amigo? Cara, do nada quatro pequenos sobre gélidos, dois guardas do templo. Da onde você tirou isso, cara? Não vou te ajudar. Ou seja, não vou te ajudar. O armário está com o armário. Já está com o armário. Agora a gente precisa de emboscada. Eu acho que ele não vai resistir a mim nessa cidade daqui. Eu vou tentar emboscar. Vamos ver o que ele vai preferir fazer Ele vai ser atacado pelos dois lados agora Então tem que pensar bem Bom, aqui eu falei que ia pegar patrulheiros Depois Na verdade não era esses esterotos que eu tava montando Vou falar os Barbalongas Acho que é uma boa Barbalongas Amaran Anvil Para a sabedoria do Lair Na verdade é o mod que adiciona a Taverna Meu axe Por acaso tem algum personagem sobrando? Não, cara, no momento não Esse aqui eu nem tô usando Então nem vou pedir pra nomear Porque eles estão ali só pra segurar a guarnição Acho que é isso, velho Estamos acabando essa guerra Que me atrasou Teclas já foi Faltou só o Tablet Boy aqui Ó, ó Tem Inimigo falhou em perceber sem boscada Que coisa, hein Que coisa, hein Que que vai morrer aqui? Nada? Boy Adeus Adeus Então, Felipe Como falei, por enquanto não Ó quem vem agora Ó quem vem agora Aqui de cima Ainda bem que essa galera do mar não sai da água, né Você não tá ferrado Estadar já disciplina Aqueles que vão a guerra com estadar já disciplina Fazem o seu olhar severo da imagem estampada na bandeira Se eles deverão lutar Nem jamais debandar Liberança mais sete Para a unidade designada Tanueiro Como assim a guia dos tanueiros não é importante? Me diz, guris Em nossos parrinhos Como você iria guardar a pólvora negra e a cerveja? Profeta da perdição Esse que eu já li Não, não precisa dar de novo, né Sentinelas de chat destruídos Quem eu posso buffar de você aqui, velho Ferronetes Vamos buffar o ferronete que a gente tem aqui Eu vou cercar ele de novo Para ele não ficar recrutando nada Esse aqui já aumenta a liderança Pode colocar Para o martelador Para o rei Summona-me se você puder Agora vamos voltando aqui para baixo, né Aqui está de boa, aparentemente Sempre tem que ter, né Sempre tem que ter um entroso no caminho aqui Eu vou te contar, hein, meu O meu axo se apresenta por guerra O tronco concorda Vamos começar Para a sabedoria do leia Sr. Bartle 9 Pronto Pronto Ha ha Hum, acho que pode tirar isso daqui também Para aumentar a renda Fazer província de economia Já que Essa região aqui é desagradável Vamos começar Eu vou lutar aqui e nem ganha dinheiro Tanto faz Aqui pode colocar a guarnição de novo que você perdeu Tô sentindo que o outro arco vai querer atacar ali em cima agora Só porque eu tô resolvendo minha atleta aqui Nem consegui parar ainda pra recuperar o exército Socorro Por que o exército caiu Tem um rancor aqui Ok então né Eu não tenho tempo para palavras Os dawe precisam de mim Vai querer paz né Sabendo Sabendo que você vai querer paz mesmo Corre crocodilo Corre que bagulho vai ficar louco pro seu lado velho Tá, não foi dessa vez que eu declaro guerra Mas... Tá pensativo Claramente ele tá pensativo Ele veio aqui, analisou, voltou O pensamento tá passando na cabeça Vamos lá Dizem que você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas do que administrando o reino Dizem que você é um idiota Vamos tirar o custo de recrutamento aqui em 25% porque ajuda bastante Tá, eles não me acrapalharam aqui na parada Mas eles tão recrutando porque ele tá do lado de fora da cidade Parece Dá pra ver até aqui? Opa Tudo bom, amigão? Para a sabedoria da Valeia Summona-me, se você puder Time para uma liga Aqui a gente vai colocar o mármore né Sempre o melhor Mata dois Tem a prisão voltando Tunei Marítimo mesmo, a noite desenvolveram isso É, aqui não dá pra reposir Nenhum, reposição horrível Horrível, horrível, horroroso Me dá nojo Vou pular pro outro lado da mina ali depois pra recuperar lá Vengeance Vengeance Por que eu tô querendo música de Elfo Nobre, posso saber? Não tem Elfo Nobre aqui Eu matei todos Quando a velha guarda que eu tava fazendo Era pra Otylion? Não, dele era barba-ferro O que? O que eu tava fazendo com a velha guarda? Para o rei! Bom, de qualquer forma otylion tá fazendo Armadura barba-de-ferro Sete barba-de-ferro Um anel eu não tenho Braçadeiras, acho que foi o que eu fiz É, pegou a braçadeira Armadura Armadura barba-de-ferro, essência fogo eu fiz também, né? A armadura e machado tá aqui Bora nos demonstrando, a braçadeira também tá Só faltava o talismã, aqui eu não tenho o item O do ferro-chefe Seria interessante fazer meu ferro-rúnico ali, né? Aqui, ó Só que precisa de madeira, não tenho madeira Não tenho vinho Não tenho vinho Não tenho vinho Não tenho o laria E... Não tenho a cerveja e o laria Tá difícil Summona-me, se você puder Reaxe-se para a guerra Colocar essas runas aqui em você Que eu não estou usando Tá, deixa eles no cantinho de castigo lá Que a cidade deles tá acabando, velho Pois é, velho Não temos cerveja ainda Eles fizeram o rito de Sotec Aparentemente aqui da vitória pica Com perda apenas de... De mineradores, então... Abraço Importante que eu tire a cidade de você Pilhar 11.000 Nossa, eu vou escolher o combate Robertinho, cabeça de prega Até que tá indo bem, velho Ó, lá vem ele de novo O William Rainer ali Lá vem ele Pode olhar minha costa à vontade Aí, meu cara da stun Você não tem o poder aqui 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 Agora vamos aqui pra ele Esquecida Aposto que vai morrer um... Ó, não vai morrer ninguém Incrível Verava que ia morrer o matador Guarnição É hora O que? Eu tenho que encher aqui Daquela construção de Guarnição De... De crescimento Pra compensar a reposição aqui Mas como eu não vou ficar aqui Muito tempo Não compensa Falta um pouco a cidade Meus amiguinhos Aqui eu tenho o negócio Dos patroglayers que eu precisava Boa Aqui eu consegui Curtar ferronetes Melhor ainda Canhão Nossa Agora a gente vai voar, velho A gente tá voando tão alto Agora nessa cidade aqui Muito obrigado A terra ruim Por fazer essa cidade pra mim aqui Dá licença que eu vou fazer Umas compras aqui agora Ferronetes Só umas comprinhas de leve só Pouca coisa Pode reparar isso daqui Repara primeiro o principal aqui Mais importante, né? Acho que eu vou demoler esse negócio Dos patroglayers aqui Porque não compensa Me deixar aqui É um slot desnecessário Agora se falta alguém pegar A floresta da noite pra mim E aqui no decreto Pode deixar de ordem pública Porque como uma região Não adequada Vai ser melhor Pode melhorar essa cidade aqui Um lugar que eu gosto muito De pegar aqui no vórtice É as ilhas Que tem aqui Essa ilha aqui As três ilhas lá do outro lado Depois Acho lugares muito bons De você ter, velho Mas aí foi pra loja de doce Agora? Pior que eu fui, velho Caraca, apareceu um full stack aqui Apareceu um full stack Do nada, parceiro Malas de lâmina escura De novo com a sua lâmina escura Passeando Esse William Rayner Tá bêbado aí, mano Tá totalmente bêbado Você procura o favor do Iron Peak Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo De onde saís full stack? Então, aquele exército dos dinossauros que fugiu Ele estava recrutando lá atrás Fizera de novo a estratégia de bloquear as duds? Aparentemente não Aqui não tem muralha Pelo que eu estou vendo, né? Algo matador disponível? Não É hora Nossa, acaso não tem muralha mesmo? Tem muralha, aí é foda Se tem muralha, então nesse caso Que horas que vem pra cá? Aí coloca aqui pra você, meu cara Imaculado, explorador da corrupção Ataque esse cara aqui Aqui eu perderia dois mineradores e um matador. Um sacrifício necessário. E agora a cidade é nossa. E agora a gente pode ter uma reposição decente nessa bagaça. Ae, que maravilha. Agora sim. Agora tem cerveja, hein. Agora tem cerveja. E aqui vai... Tinha que fazer um arsenal, né. Fazer arsenal aqui não vai ajudar muito. Agora fazer uma toca do inventor já não pode dizer o mesmo, né. Que o mestre engenheiro desse exército aqui, bufando a artilharia. Bufando meus projétil. Ia ser mais forte que o ferreiro único. O ferreiro único é necessário ter aqui se tem o tóricos já. Falei um desse aqui, velho. Eu quero um mestre engenheiro. Vamos lá. Pois é, agora que o problema acabou eu tenho cerveja. Vem no momento certo. Vamos colocar aqui Giant Slayer agora, matador gigantes. Conforme um matador vai aumentando o tamanho da sua ferramenta contra os inimigos, a sua vontade. E inevitavelmente ele acaba procurando inimigos maiores e mais fortes para derrubar. Com sucesso ou sem sucesso, dependendo do ponto de vista. O matador normalmente move para matar trolls gigantes de força prodigia. Prodigia? Não. Prodigia. 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 Tamanho e diversão de esmagando um... Espera. Jornal, Jornal, MF Crush e Vertically Challenged Dwarves. Tamanho e diversão de matar um oponente tão grande quanto esse. Dano perforante mais 10, bônus contra unidades mais 15, defesa especializada contra investidas. Top. Não, a gente não acaba em 5 horas. Vocês estão muito otimistas que eu vou terminar essa campanha no tempo que eu tenha. Não acaba mais nem se eu quiser. Aqui pode colocar... Uma ordem pública também. Bom, daqui a pouco eu vou ter uma vaga de nome para a Mestre Engenheira. Já avisando aí, né? Que eu vou recrutar um. Se acabar em uma live, o editor agradece. Você que pensa. Eu que sou o editor. Vamos começar. Tá, só passa aí. Ele vai pegar a minha cidade pequena que está ali agora, que ele foi um stack. Ele está se aproximando dela. É ele aí, ó. Meu amigo, o que é isso que você recrutou agora? Ai, meu Deus, da onde você tirou isso, cara? Da onde você tirou isso? 6, 4, cara. Meu Deus, velho. Não foi o teu rito de glória primitiva e saí nem fudendo, velho. Não foi o teu rito de glória primitiva. Venha, matadores. Precisamos de toda ajuda possível. O povo da terra me deem forças. Rune, Lord. Anad. Nós marchamos. Arcane Wisdom. Amor e anvil. Para a Wisdom do Lair. O bonde está chegando aí. O bonde é pesado, cara. Você fica esperto. O bonde é pesadíssimo. A Muralha e o Mioja aqui também. E... O Mestre Engenheiro no próximo turno. Aí eu vou colocar esse Mestre Engenheiro nesse Exército do Tira, porque ele não tem runa, né? E o Mestre Engenheiro vai substituir o lugar dele no Exército do Tóraki. Eu posso pegar lança-cetas aqui, hein? Vamos pegar, vamos pegar lança-cetas. Vai ser útil. Já que ele buffa essas unidades aí, compense. Se você quer algo feito certo, Se você quer algo feito certo, Todos os lados são os melhores. Para a Wisdom do Lair. Quantos anos até isso foi ir para o YouTube? Cara, eu tenho 25, Vai 10, Sobe 2, Aí elevado a segunda, Aí dividido por 5, Vezes o tempo aqui que a gente tem do ano, Vezes 24, Que é o tempo do dia, Tem que ver se é ano bissexto. Será que é ano bissexto? Ano bissexto tem que fazer 1 vezes 2, Aí não sei o quê. Aí tem que ver a linha meio das estrelas. Eu chutarei uns 47. Engenheiro, Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Eu esteve presente nas regiões e cooperando a meio das construções. O custo de construção é menos 5% para todas as construções. E na geral, mais 5%. Ok. Eles estão paradinhos lá ainda? Estão paradinhos lá ainda. Um erro, um erro de iniciantes. Terra ruim. Eu não tenho tempo para isso. Não, Gribben. Pai Grumny. Pai Grumny. Nunca se torna. Perceba agora. Não, Gribben. Não. Tem tempo para uma erradão. Ainda não. Deixe-nos começar. Eu não sei que nível que recrutam o Coat, o Ifrit, não é mais o do mod, o Coat é oficial do jogo agora Então eu não sei que nível que recrutam o Coat no jogo Vou testar um negócio aqui, meu cara, deixa eu ver o que eu vou perder aqui Eu quero ver os Coat em batalha, velho Então eu vou lá Dinossauro infinito pra matar, velho Eita porra, calma aí Eu ia perder o que aqui, Ogro, Matador, é, vou lutar só pra ver o Coat Tá, vou esperar todos os meus aliados chegarem aqui, então a gente vai ficar bem de boinha aqui Pianinho Só na pedrinha E no canhão, obviamente Porque não tá aqui de enfeite Boa sorte passando meus quebra-ferros Mineradores pode ficar aqui na frente mesmo por enquanto Até chegar o resto da galera Ferronetes Ficar mais ou menos aqui na frente Meus Ogro também vão ficar por aqui Dá na frente do canhão, né, que é perigoso Matadores vão ficar separados aqui porque Haja monstro pra derrubar, velho Cadê o Coat? Deixa eu ver ele Vamos ver assimilar o Coat igual o do mod, hein, gente Ok, o do mod, se vocês lembram, ele tinha a mandíbula A mandíbula metálica aqui embaixo, né Que era bem bonitinho Esse aqui ele tá full reptile Não tem nenhuma parte Nenhuma parte de armadura nele Tá bonitinho, velho Ai que coisinha bonita Lagartinho, passaralho Passaralho dos lagartos É bonito, mas infelizmente eu tenho que matar, né Sabe como funciona Fogo no buraco Calma aí que é muita coisa Calma aí que é muita coisa Calma aí que é muita coisa Você não tem poder aqui Eu acho que deve matar o Coat Inclusive o Coat tem magia, que é o do modinho, né, com a Indy Raios Não, não tem Ready É hora, amigos, lutem É muita zona, é muita zona É hora de cumprir seus juramentos E aí, você vai fazer o que vai fazer E aí, você vai fazer o que vai fazer Não, não tem Não, não tem Sim Sim Mexa agora Dawei, ataca Dawei Dawei Torek Vou jogar um buff aqui na galera que tá brigando E aí, eu vou pegar É, perca tudo monstro velho Não tem como jogar um raio aqui É hora 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 Me É hora É hora É hora É hora Eu acho que você vai despedir Serão Járcel Nem O Choc É hora É hora É hora Eu aprendi E os meus outros sogros aqui ainda estão vivos? Vamos aqui, bravamente lutando. Estrela na rua! Estrela! Vem! Cabareta! Eu não sei de onde saiu tanto Raptialado, amigo, mas... Está de parabéns, viu? De verdade, cara. Está de parabéns! Está de parabéns! Longfear! Trabalhando o objetivo! Estrela! Para a triba! Os clãs uniram! Eu sou o rei! Continua! Amém! Que é esse daqui, né, chefe Calanculo Vermelho. Vamos pegar esse cara aqui. Cadê minha runa para tirar a velocidade deles? Não, não precisa dela. Eu vou morrer ganhando! Eu vou morrer! Ficou! Cavalry! Estou fechado? Cavalry 4. Cavalry 4. Mano! Os Ogres não são gordos, eles tem ossos grandes. Como diria o Cartman do South Park. Gordo não, é ossos grandes. Não vai dar para matar o cara do reforço, mas está de boa. É importante pegar a cidade de volta e tirar esse full stack absurdo que eles fizeram aqui. Nem sei de onde surgiu. 500... Tá bom. Beleza! Vamos ocupar esse aqui. Soube daqui, meu. Precisa de disciplina de novo. Dois rancores cumpridos. Estou pronto. Thoric Ironbrow! Espanhol. Aqui para você. Vamos colocar a grit da corrupção de novo. Um outro aqui e o Félix. A Lâmina do Matador de Serpes. Vamos colocar esse aqui. Vai dar regeneração de quatro de vida por segundo constantemente. E tira 20 de ataque corpo a corpo e 15 de liderança Das unidades voadoras em volta O que é perfeito pra matar esse coátil aí, né A espada rônica Karagul, a espada Dragon Hill Dragon Hill, o que é Hillt? Eu não sei o que é Hillt, qual é a gente? O que é Hillt? Hillt, tradução É uma parte de corpo, provavelmente Punho, ok A lâmina com um punho de dragão Recuperada do reino caído de Karakurtu Picos A relíquia dos cavaleiros da ordem Do coração flamejante Foi forjada com o propósito de matar dragões É dito que O matador de dragões dá um escudo Do Sopro do dragão de fogo E também provê Bastante confiança quando estiverem Conferitando tal mãe e criatura, que é esse bônus aí De tirar a liderança dos caras Vai aumentar o bônus com dragões 440, defesa corpo a cor mais 10 Recense a fogo 70% E vai dar a regeneração lá que eu falei Bom Muito melhor que o Goto que o Fags original Vou colocar para você Para o bônus de aço Já posso recrutar aqui o mestre de engenheiro Já, né Então, mestre de engenheiro Vamos pegar Esse daqui Eu vi que tinha mandado um nome muito bom aí Que era o Concursado do Senai O concursado do Senai vai ser esse aqui Vai ser Oldos Concursado Do Senai Não vai caber, peraí Oldos Concursado Do Senai Ei, tudo bem Ei, tudo bem Ei, tudo bem Aí você vai pro oizar do Tyrion Acredito Eu cortei as runas Eu cortei as runas Então, amiguinha Tem um negocinho nessa cidade rapidinho Botadores do Parodáctil Ok Dinheiro Ok Pináculo Ok Calango Croxigur Ok Da onde você tá atirando isso? What? Master Runelord Ai Time for a retenção Melhor aquele ali pra gente colocar a muralha lá em cima Que ele tá vulnerável Aqui também Prontos para fazer a perdação Para a sabedoria do Valéia Hummm Tem realmente nenhum set que dá pra fazer Inteiro, velho Bom, se eu tenho a pele verde de Skaven Não vai ajudar muito agora O do Matador de T-Galls é o melhor que tem aqui pra fazer no momento Porque eu só tô enfrentando o monstro Picareta do Prospector pra Inventor Eu vou fazer do Inventor já Do Engenheiro, quer dizer Prospector Aí esse aqui não dá Esse aqui dá Explosivo do Prospector Acho que fez dois Cliquei uma vez, fez dois Não entendi nada Enfim, acho que fez dois Luneta do Prospector Não dá Porque precisa de sal Aqui é a runa Graças a uma ponta de Grownryl revestida Essa picareta consegue estrear qualquer joia ou olho De novo, sério com o Toric Por mais encostrado que seja Dano perforante mais 30 Eita, vou espirrar Tem alergia ao Toric falando sem parar Explosivo do Prospector Esse explosivo foi criado com a pombra mais ressecada e potente possível Ele interessa mais 5 essências físicas Mais 5% Possibilita ataques de magia F2 mesmo, não sei porquê Cadê você, meu consagrado Pronto 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 Picareta Explosivo E é isso aí Deixa eu ver se continua igual Ah, eu mudou a sua árvore de skills Só tinha uma direta aqui Munição Cosp Rancor Alcance reduzido E maior número de projétil Ok Isso é munição dele? É, é munição dele Eu já comecei a jogar pedra? Virar um Saigor? Sei lá Lord of Clan Morgrim Mano, ele tá equitando a unidade muito rápido, cara Que que é isso? Que que é isso, cara? Tá quase full stack já Eu acabei de bater no full stack Eu só espero que não seja tudo coate de novo, né? Mestre de Runecraft Mestre de Runecraft Vamos lá Vamos lá Vamos vir até aqui Aqui no próximo turno alcanço Pelo que tá marcando ali Dá pra ver? Dá pra ver? O que você quer? Minha angra É a guerra É a guerra Nós vamos na moral A gente vai pegar esse cara aí, velho Acabaremos com esta guerra No jeito Hoje, nós marchamos. Por favor da Grunge-Bear. Imagina o choque que esses lagartons estão vendo aqui os... Tudo isso de anão se formando na fronteira dele, velho. O cara tá em choque total, velho. Triste aquelas axelas! Prontos? Prontos? Melhorou o que deu Vamos terra ruim e vamos acabar com a nossa guerra Antes que eu arraste mais uma Você interrompe meu trabalho Seu primeiro erro Ele tirou as palavras da minha boca Você interrompeu meu trabalho Esse foi seu primeiro erro Tirou as palavras da minha boca Ah não, você não ia ferir o cara que eu acabei de colocar no exército Era das descobertas, revelou todo mundo aqui De porto Ou seja, mais guerra pra gente achar Perdi umas duas horas pelo menos aqui com o Tecnos e o Tearun Não é nem meme Explosões intensificadas Os anões não são de inovar, mas refinar um processo até que fique perfeito é outra história Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiras Mais 10% Partida de senhoritas anãs Ah não, mano A população de Kivini, damas em casa livre Ó, vou chamar as pessoas de Kivini agora A citadela se queixa da qualidade de estoque de machos disponíveis para casamento Aí galera, tá tendo solteiros Por isso a maioria das senhoritas partirem em busca de barbas frescas Aqui ó Aqui Barbas frescas Vamos ver o que me aguarda nessas terras malditas Como que esse cara tem tanto desse bicho? Como que esse cara tem tanto desse bicho? Como? Da onde? Por que? Não tem Não Existe Essa construção Não Existe Da onde você tá tirando coátio? Não dá Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais É o que parece Deixa eu ver esse exército aqui Vai não perder nem ninguém E é bom que já mata o cara que tá do lado de fora também né Vai depender de quantos morrer também Vai ser complicado de repor, então eu vou lutar É aliado de elfo Eu vou atacar dessa região aqui, que os aliados estão todos por aqui Então lança rancores, fique aqui Lança setas aqui na frente Então lança rancores, fique aqui Lança setas aqui na frente Lança setas aqui na frente Esse cara é bravo, eles conseguem Só bora Vai ser chum de projeto essa bagagem aqui ver É um bebê Selecionei errado aqui, vocês Selecionei errado aqui Meus queridos matadores Nós estamos semelhantes Ai, barba longa Deixe a vengença começar Flau flui É difícil ter alguma coisa aí Pra matar o Goten com o Felix, cara Os heróis lendários Fora que você tá tomando muito projeto né Então... Vem! 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 Eu não pedi por isso E eu não pedi por isso Quando a vengença começar Começou! Começou! É uma espécie! É uma espécie! É uma espécie! Minha escolha! Vamos chegar lá pertinho Quebrar o portão lá Você pode subir lá junto com o Goten com o Felix Se você tem nem aqui Pode ir lá também Todos meus heróis, vambora Todos vocês tem uma conta acertar Que estão me sacando Sem exceção Pronto! Vem! Fora! 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 Esquecendo de algum herói? Não, né? Perfeito! Fora! Fora! Eu vou dar choque nesse sistema Pra chegar mais perto Eu vou dar choque pra chegar mais perto Eu vou dar choque Cazakan, Cazakitá! Cuidado! Deixa eu ir aqui pra fora pra me receber? Aí sim! Cuidado! Deixa eu separar minha galera aqui todo num grupo só. Ok, aparentemente quiseram que eu entrasse antes. Então vou repisar o convite. Aí é vocês que pediram. Atraque, Cazakitá! Cazakitá! Não é? Cazakitá! Esses caranguinhos perdidos que quer da vida. O que quer da vida? Ok, agora chegou a hora de uns peso pesado então... Mostra elas vezes o meu peso pesado. Ótimo! Cazakitá! Cazakitá! Sim! Vamos lá! Torreca e Brow! Atrape as ruas! Olhe e pegue! Atrape as ruas! Atrape as ruas! Managos! Atrape as ruas! Atrape as ruas! Isso é bonito também que eu vi! Caralho, destruiu mais um! Caralho, velho! Esse cara tá destruido! Se eu quisesse destruir, eu tinha destruido! Ficou bonito pra caralho isso ai! Os caras correndo no mundo destruindo tudo! E o dinossauro saiu pra brigar ai? Tadinho! 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 Agora que o portão abriu... Muita calma nessa hora, amiguinho que você está, deveria estar machucado. Mas vamos tirar a velocidade dele para ele não fugir. E, após eu dizer isso, ele fugiu. Muita calma! 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 Sim, cara! Não, esse filho estava machucado mesmo. Muita calma! Não deixei o seu exército. Vá para o exército. Vá para o exército! Vá para o exército! Que é sem puta-ri? Olha uma puta-ri vindo ali. Vá para a boca! Criado! 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 Eu acho que matei o Crocodilo. Drive no mundo! Vá! Encontre! Encontre! Mioneteiros! O que? 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 Mais aventadores! No caminho! Passe! Passe! Passe agora! E matadores! Adivinha só o que vocês vão fazer pra mim agora? Exatamente. Mata! O que? O que é maior? Um Crocodilo ou um Ugro? Do mesmo tamanho. Lagartinho assado! Lagartinho assado! Vá! Nós estamos desesperados! Para o Ancora do Carreiro! Estou sentindo que as pessoas aqui na esquerda estão afim de se aproximar. Estou sentindo uma certa vontade vindo dessa parte aqui. Acho que a gente devia dar uma recepção calorosa pra eles. Estou sentindo calorosa porque é quente mesmo, velho. Foi neste momento que eu tinha errado e sabia que havia cometido erro ao me atacar. Compre alguma coisa? Che życie?! Estou venced conducta tão군... Não dá Io redu aqui! Estou Esperando. Estou at tense. Estou at�ante. Estou emp That will do! Let's go boys Run fast! Slayers! Move out! Your call! Run fast, run fast! Iron dregs! Nothing can stop us! Find a male! Let's go! That's war, isn't it? Come火om! Get in there! You fight like my own death! The anvil's might! Sigue my axe! Sigue my axe! Put your own axe! The anvil's might! Where'd your own death? I was going to kill you! Acabou-se! Para o Reino do Pessoal! 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 Quero essa cidade de level alto do jeito que tá! Estraga-planja ali! Runa do Santuário! Essa runa amplifica a hora de anti-magia inerente a todos os anões! Existência física, mais 15% de probabilidade designada! Noivanã! Noivanã costuma vir acompanhada de um dote amastado! Tradicionalmente o peso dela em ouro! Isso talvez explique porque os anões de sangue quente preferem damas com curvas! Quem não? Semente do Renascimento! Comer uma semente dessa pequena moça de cor de troll considerar usuário habilidades regenerativas! Habilidade passiva é a semente do Reino do Renascimento! Bom! Aluno! Começo com história, depois anatomia, ciência, até tudo acabar no fundo de uma garrafa! Faculdade aí! Poderia deixar esse daqui para recrutar umas habilidades que eu perdi! Mas! Eu já tenho aqui em cima esse aqui de level 3, não? Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Aqui vamos colocar runa de ruptura, de novo! Aqui para você a gente vai colocar fogo e fúria! Para você a gente vai colocar um mão de aço! Torek! Vamos finalmente bufar os balesteiros aqui ainda mais! Poder de fogo daoi! Apenas quem sofreu o poder de fogo dos anões em primeira mão sabe do que eles são capazes! Recença de projétil mais 15% para os balesteiros! Força de projétil mais 12%! E redução do tempo de recarga mais 10%! Isso junto a redução do tempo de recarga que a gente tinha de 15% no começo! E esse dano perfurante aqui que a gente tem agora! Então tá ficando bom! Tá ficando bom o negócio! Inclusive demora esse negócio não que eu vou recrutar aqui uns balesteiros! Amor e anvil! O Senhor do Garakastel! Eu me ensino! Mano atenção reduzida para barba longa? Pode ser! Sempre o melhor! Mas eu coloquei o mesmo dinheiro! Quase agora! Reabastecer? Não tem essa habilidade ainda de reabastecer! Esse aqui é do... Esse skill aqui dá contra os vampiros! Tá errado essa inscrição aqui! Vou mandar pra eles lá depois! Eu não tenho essa skill! Eu não tenho essa habilidade! Ah mas o engenheiro anão não repõe a munição não! Esse ai dá contra os vampiros! Ele aumenta a munição! Preciso! Se você quer algo, faça certo! Eu acho que vou até pensar em quebrar esses tratados aqui Pra pegar umas cidades de volta, ele só tem duas cidades Vai demorar 10 turnos pra poder atacar ele, ai é complicado Quem pegou essa ilha aqui será? Matar com o Hagraef? Pior que é clima ruim pra mim, nem compensa pegar Summona-me se você puder O que eles tem é essa habilidade aqui, não sei onde está agora, mas essa aqui Calibração balística Não sei se é essa aqui que está falando Essa aqui aumenta a precisão e a redução do tempo de recarga Mas repor munição... Eu nunca resolvi isso com isso não O modo de comprasagem não funciona ainda não, Matheus Confederação, Rexfot e Kututsotek, na última cidade, velho Ai meu deuses... Na última cidade, velho Procura horroa Ah meu amigo, eu vou pra cima, não estou nem aí Mas... Ai 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 ... Força dois, é... Nós somos um grande plano! O que? Traga eles! Os antigos, repare! Não vai rolar! Por vencedência! Por Karagazor! Faça eles pagarem! Fique para o seu antigo! Fique para os antigos! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Fique para os antigos! Senhor do clã Borgrym! Fique para a glória! Para os antigos! E Tyrion também! Depois eu vou voltar com o... Robertinho aqui na verdade para pegar uns girocópteros! Não vai ter giro-bombardeiro ainda, mas tá bom! Sim, então é muito difícil, Lorca! Daqui a pouco aparece os T-rex não sabem nem de onde vir! Vai sair da água essa porra! Tô até vendo já! Vai sair da água vim T-rex! Hum... Acho que eu vou bufar os mineradores! Por causa do negócio aqui que a gente bufou os mineradores! O que que era o melhor que a gente bufou os mineradores? Vou na verdade lançar cores, né? As estilharias! Agraciado por Morgrym! É esse aqui? Lança-7 e lança-rancores! Isso! A graça de Morgrym não é dada livremente! Ele só abençoa os verdadeiros discípulos da engenhosidade da Aoi! Redução do tempo de recarga mais 10% Forças de projétil mais 12% Munição mais 20% Para as unidades de lança-7 e lança-rancores! E para finalizar eu vou manter a posição aqui! No campo de guerra é fácil ser um covarde! Com toda sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas! A meta é chegar em mil forças de projétil, Lorkalink! Ainda não chegamos, mas vamos chegar! Machado de Grimnir O poderoso machado imbuído com poderes rúnicos Tendo ganhar essa arma durante sua primeira excursão aos desertos do caos Ele supostamente pertencia à deidade Grimnir O mago Elfico Teclas uma vez leu a Aura Mágica de Gotukai Que determinou um poder imenso fluindo no machado E mudando o matador para alguma coisa maior do que um anão normal Dando perfurante mais 20% Bônus contra Infantania mais 25% Bônus de vestida mais 20% Ataco corpo a corpo mais 10% Força da arma mais 10% E com isso a gente fecha o item aqui da dupla Agora é só skills Máquina de matança O desejo sedento de Grimnir por violência e morte É inacabável e incontrolável Atributo de vigor perfeito e surto psicótico Vamos lá E aqui eu vou aumentar a mobilidade antes de buffar as unidades lá Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais Sempre há uma maneira de aproveitar melhor o dia, no caso, jogando Warhammer O caminho é o melhor Rune Lord of Garakazul Rune Lord of Garakazul As Setinelas de Chet Vou melhorar aInta das Visões primeiro Ela que está mais vulnerável aí Vou lotá-lo também, pode melhorar Demorou mas agora a gente está indo Com todo o respeito, meus amiguinhos Mas eu não vou quebrar as tratadas que a gente tem Com todo o respeito, tá? Espero que vocês entendam É que assim, tem uma coisa marcada aqui, sabe? Um rancor Vocês não deviam ter pego essa cidade, velho A gente já tá bem se vocês não tivessem pego essa cidade Agora que você pegou essa cidade, cara Acabou a amizade, velho Desculpa Eu não queria fazer isso, é mais forte que eu Tô até vendo o Mazda Mood confederando aqui Os lagartos da direita aqui E eu, ó Me ferrando, amigo Tô até vendo isso acontecer Migração Vambora Bem-vindos Aí os mineradores aqui voltaram, né? Um deles Vamos vindo pra cá Mineradores Mais um minerador Depois, obviamente, vou substituir eles por quebra-féros, né? Mas como não temos por enquanto, vai minerador exclusivo É, que eu vou aumentar ainda mais a força de projétil, né? Deixar eles sinisticamente ser listos As runas se atingiram A daqui também E não dá Materiais suficientes, ô louco Por que? Ah, eu tô com 19 Muralha aqui Só roxar os itens aí? Que eu tava fazendo o que? Até um certo momento aí Não é só roxar o item, né? Melhor aqui a fábrica de ferramentas E aqui pode colocar level 1 Vai para a glória para os ancestrais Não O que? O que? Tem espaço para o Alkaide? Achei que o outro aqui que foi ele que eu vou ocupar o espaço deles Vou colocar um Alkaide no exército do Robert Schenk provavelmente aqui Tem os itens de Itza para pegar, tem os itens do lutor Harkon Tem o do Marcos para pegar lá que é a cidade de província que eu estava pegando, de rolo tal Tem algumas opções Beleza Estamos com o exército full de novo Demorou mas... Demorou mas estamos Deixa eu pegar aqui um Alkaide aqui mesmo que aqui é mais perto O que eu tirei lá já foi embora né Então... Deu-se mais quatro pro exército inteiro? Por que não? E esse aqui vai ser o José o brabo que eu falei que ia recrutar depois José... O brabo Que ele estava devendo Grandissíssimo José Com esse ba 어 eh? Com que no reto essei... Aqui em Subatum Eu tinha que fazer um negócio de recrutamento porque eu falei que essa província quer ser recrutamento né? Então... Manteremos essa pagada Você vem até aqui Você só precisa de qualquer minerador Ainda não sei o que no momento Que linha diferente a gente tem Bastante Artilharia né Tem que ser artilharia Beleza Próximo turno de girocópteros Itza Aparentemente o Itza está destruindo agora O Luthor Harkon Ele estava com uma cidade Ele estava com seis antes Então o mês de bater em Itza É meio que agora mesmo Esse aqui vai demorar um tempo Para declarar guerra ainda Oito turnos Oito turnos para declarar guerra Que vai acabar em um turno Oito turnos para declarar guerra Oito turnos para declarar guerra Pacto de negração Não amigão Esses piratas são todos carentes Ele vai ficar passeando e volta Perseverança A determinação dos anões é lendária Quando se dedica a uma tarefa Nada pode detê-los Liderança mais sim Por andados de infantaria Beleza Ele está rebeliante Aqui de novo Por causa dos scavens Já vou deixar o level 3 Cidade ali também Me ajuda um pouquinho Para a sabedoria do leia Já tenho a minha artilharia Esta caverna aqui Esses dois aqui na real Tenho que pegar Salão e a caverna Nós estamos mais perto Porque aqui em Itza Não tem nada Que eu precise Até o presente momento Só aqui em cima Aqui em Axiocchio Se eu declarar guerra Agora eu vou ficar taxado de traidor Aí eu posso acabar trazendo Malekith para uma guerra Que eu não estou querendo Então E talvez eu também Até o Kroger Aqui A galera daqui da direita O Tic Tac Então não é muito bom Eu atacar ele Antes de acabar esse tempo Não Embora eu vou perder Mal tempo Esperar aqui Vou ficar saqueando O Kroger Não é como se você já não tivesse Perdi um tempo de campanha Mesmo que você quer perder Mais de tempo O Kroger 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 Esse é anti-grande Esse aqui é anti-fantaria Bom, de anti-grande Seria bom Para os lagartos Aqui é anti-fantaria Tem bastante canhão Já Só que parece Eu ter que tirar Alguma construção Que eu estou fazendo É que tem alguma Como eu tenho que conseguir Nesse turno É da selva Lá em cima Que é mais cara Pode tirar os dois mineradores Faz o seguinte Só para não ficar Bastante tempo parado Aqui Já pega Outro de arma de enxofre E outro desse aqui Matador liberou Então Pega aí Para você fechar dois Que você estava com dois Depois a gente vê Essa rebelião Lá em cima Mais o dinheiro Vou guardar Se você quiser Algo Vamos pôr essa criatura Me apontar Me apontar Se você puder Rune, Rikki! Para a sabedoria da Léia! Vamos lá! Estou com a de inventor, né? Os arquebús Faz esse daqui, coloca uma muralha aqui, caso o Itza decidir me atacar, né? Ou melhor ainda, né? Porque eu falei que ia gastar aqui em cima, então... Gastar aqui em cima eu irei. Aí dá para gastar nenhuma coisa aqui, no caso esse daqui. Tentado e testado! Lede! O que você quer? O que você quer? Recença de ataque da distância, 20% é bom para ferronete. Normalmente ele é focado pra caramba. Runa de Gromwiel, Recença Global 20% e armadura mais 30%. Por que não? Ferronete de Tank é a melhor coisa do mundo. Também, força de projétil. Ferronete de Cidade! Ah, que vontade de atacar antes, esses turnos de esperada tá catada é uma eternidade. Com esse exército aqui eu consigo atacar a cidade aqui com esses dois, aí o Thoric pode subir lá e bater em Itza pra mim, enquanto isso. Ou como eu falei melhor né, o Marcos e os elfos negros aqui em cima, só tem duas cidades. Que aí eu não fico perdendo muito tempo aqui parado, então vamo vazar daqui meu querido. Lá imediatamente. Eu respeito o conhecimento antigo e sabedoria de seus mestres, fale. Eu falei que ia acontecer, eu falei, eu falei velho, eu falei. Qualquer coisa pra te arrastar de longe do seu objetivo amigão. Lá vou eu atravessar o mar né mano. Lá vou eu atravessar o mar, completamente desnecessário. Eu só queria pegar meus itens pais não, consegui pegar dois itens, quer dizer, quatro itens. Fiz dois itens, é dois cada um. Esses selvagens, os orcs estão vindo. Não é aquele tipo sofisticado que fica na cidade delas capturado os anões. Mas tem os rapazes mais carpidas, que vagam pelos ermas do sul. Sim, uma horda nômade de orcs selvagens com vontade de lutar, se aproxima e pode ameaçar suas tropas. É melhor ser mais ativo contra eles do que Morky ou Gorky ou use para evadir o seu reino. O que é isso? O que é isso? Agora que vocês verão que está pronto também. Venha para cá. No meu caminho. Se aquilo puder ser feito. Eu vou atravessar ele logo também, senão eu vou perder ele. São uns forças a três, hein? Cinco turnos, velho. Há tempo de eu atravessar esse mar aí. O cara nem me odiava, velho. Totalmente sem sentido essa declaração de guerra. Nem vou seguir o caminho com o Tórico aqui, sem perder tempo. Senão a campanha não anda. Só que eu acho que agora eu não vou puxar a briga com o Itza, né? O Itza está gigante. Eu vou puxar a briga aqui com os elfos negros aqui e o Marcos. Que tem item que eu preciso também. Minha arraba na guerra. O Barbalongo dá para colocar o que? Regeneração? Perfeito. Barbalongo com a regeneração é tudo o que eu preciso. Vamos começar! Bastron de novo. Maldito Kroger. Entrosou aqui na briga, velho. Eu imaginei que eles declararam a guerra logo quando eu vi que o Quick tinha sido destruído, velho. Beleza! Então eu não sei. Outro. E daí? T逍ou o redono. hatte тобой um,ladı. Rebeleão agora vem com muito ogrovedor, hein? A bris de Morseleve de novo, todo dia é isso. Sem segredo, Rebeleão resolvida. Sempre é o melhor. Não! Nunca! Se quiser sair daí vai ter que usar subterrâneo. Para a sabedoria da Leia, eu! Rua Lothal, você não é foco de guarnição agora porque a parada tá pegando desse lado aqui. Rico da Lustre vai pro level 3. Aqui ainda não consigo colocar a muralha também. Pois é, vai ter que prender o cara no círculo ali. Redição da perda de vigor, bora se tá sem exército ainda. Câmera das visões, nem sei se vou colocar esse negócio aqui, velho. Não acho muito bom esse marco não. Eu prefiro colocar fábrica de ferramenta, dá mais dinheiro. O que? 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 A guerra no Tic Tac pra você que tá em guerra com todos os ratos É lagartixa né? No caso. Não é que ele vai ter realmente a ousadia de vir aqui, velho? Caraca! O cara vai atravessar o mar inteiro só pra vir enche o saco, velho. Meu amigo! A máquina se supera, né? A cada campanha... Pois é, meu sonho era um bote que eu arrumasse isso aí dos piratas, deles não ignorar essas tropas da máquina. Ih, que coisa, hein? Que coisa pra vocês, orcs. Vamos conversar rapidinho no túnel ali, rapidinho, testar um negócio. Por que? Até agora eu não entendi. Quarrelhantes! Os clãs se unem! Fires! Vá! Não há contrabandas aqui! Não há contrabandas! Não há contrabandas! Para os deus antigos! Não há contrabandas! Não há contrabandas! O que é mais satisfatório? Batalha de túnel, gargalo. Batalha de túnel, interceptação subterrânea. Quem perder, perjuíza-se inteiro. Não há contrabandas! Vá! 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 Des Booker de's eJ. Vá! 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 Se tiver alcance... Cavalry! Os clãs se unem! Engenheiro! Pronto! Vamos lá! Onde estamos? Clorel está morto! Me! 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 Explosivo na cara! Matadores! Pode se juntar aqui agora Vem! 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 Anu! Vamos lá! Sim, Senhor! Olhem por mim! Vem! 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 Minas! Eu vou! Brunrecchi! O poder do Anvil! Vem! Vem! Minas! Vem! É Brunrecchi! Vem! Comencemos! Vem! 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 Fugiu o bebê Fugiu o bebê Fugiu o bebê Um machado voando Vai ter um machado voando Vai ter um machado ali em cá Tchau machado Tchau Até outro dia machado Adeus Adeus machado Adeus até logo Ih cara desapareceu Desapareceu machado Ah Vou pegar aqui Tesouro Nem sei mano mas é feriado Falaram que é feriado eu acredito Se meu chefe falou que é feriado Quem sou eu para discordar velho Sobreposição de escudos Anões são ótimos em parede de escudos Com os anos impedidos dos clãs As guildas testaram projetos com escudos sobrepostos Armadura mais 100% para as unidades de anões com escudos Top Heróis lendários God of the Kingferex São dois dos heróis mais famosos Do Carvalho do Globo E normalmente aparecem Na hora de maior necessidade Inspirando aqueles em volta deles Relações diplomáticas mais 10 com o império Com os elfos nobres, os anões Habilidade passiva, benção dos heróis lendários Mais 15 de liderança para as unidades em volta E envio de vanguarda Muito bom Quem sabe isso ajude Todo mundo não declara guerra em mim né Vamos ver Regeneração Forças de projétil Pelo menos Um 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 Dos Um 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 Sim, sim, grudges serão fechados Deixa eu ver a data aqui Deixa eu ir pelo celular mais fácil Porque dar o TAB no PC essa hora é complicado Não, mas eu imaginei que eu ia fazer tudo praticamente durante o tempo Eu só estava empolgado para mostrar alguma coisa para vocês E como eu não posso mostrar ainda a DLC real A gente aproveita e mostra que pode Espera ai Fogos mercenários chegaram Lá vem as máquinas Aqui pode colocar Recenso de ataque à distância Para a sabedoria da Leia Tá, temos um tempinho ainda Estão chegando ai Eu acho que vou esperar ali perto já Porque vai dar ruim se eu ficar parado aqui Vamos aumentar a força projétil Que a ideia é eles nem te alcançar Se bem que... Sei lá Eu posso montar um exército aqui também Rapidinho Para defender Eu tenho 3,4 mil praticamente Só para segurar aqui até a gente chegar Só para segurar aqui até a gente chegar Vamos ver o que ele faz O que ele faz Cuidado O que ele faz Ainda não vai cansar Não vai assustar O que ele está dando atenção aqui... deserto Vamos Vem! Se você quiser algo feito certo Vengeful Runelord Diga-me se puder Diga-me se pede paz quando a gente bate no exército deles Aí a gente pode voltar ao nosso plano Você procura o favor do Iron Peak Eu estou ouvindo Pode pular pra cá Tá ali o Valundil, flagelo de sangue Só carrasco de Harganeth, tá bonito esse exército aí A cidade deve estar dando uma pilhagem muito boa Pena que os anais não piram antes Vamo voltar pra cá, depois a gente Vem resolver essa treta aqui Só pra deixar os caras em choque O que? O que? O que? O que? O que? Não sei o que vem aí Mas alguma coisa vem Falei bonito agora em O que? O que? O que? O que você quer? Eu vou ajudar você Então Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui Que eu tinha aberto Deixa eu puxar O que? O que? O que você quer? 3 p.m. BST Vamos ver o conversor de negócio aqui Ato vergonhoso Nosso íntimo aliado, o Down Influente que participa do conselho de diversas guildas Desolvou o nome da família dele com uma atitude covarde Ele certamente merece fazer o juramento dos matadores e ser exilado, mas assim perderemos sua influência Faça o jurar Por aí vou te fazer o juramento Vamos fazer o jurar É amiguinhos Mas essa treta aqui vai ficar pra outro momento Eu vou salvar aqui Continuar depois Tchau 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 Tchau